Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Rafael Giusti, aprovado em 14º lugar para o cargo de investigador no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Rafael, parabéns pela sua aprovação, pela excelente colocação, seja bem-vindo. Obrigada por conversar conosco. Eu quero agradecer pelo convite, eu me chamo Rafael Giusti, tenho 32 anos, eu sou formado em Relações Internacionais de Direito e resido atualmente na cidade de Garça, interior de São Paulo. Rafael, muito legal, mas conta para a gente o início dessa sua trajetória no mundo dos concursos públicos, o que aconteceu que você foi ali das Relações Internacionais para a área da polícia? Conta para a gente como que veio esse interesse e a decisão de iniciar os seus estudos para esse órgão. Eu comecei na minha faculdade de Relações Internacionais e fui apresentado algumas matérias obrigatórias para fazer pontuação, fui apresentado algumas matérias de Direito, que fez que eu gostasse dessa matéria, nessa área, e que eu acabei puxando para a parte de Direito, consegui a formação e comecei a gostar e me interessei por essa parte dos concursos, acabei indo para a parte do Direito Penal, que eu mais gostei e me puxou para a área policial. Tá aí, né? Uma coisa foi puxando a outra. Isso foi em que ano, Rafael? Olha, eu me formei em 2013, aí eu atuei um pouquinho na área de comércio exterior, fiquei um pouquinho mais em relação com Relações Internacionais e acabei iniciando na preparação para concursos. Muito bem. E quando você conheceu a Estratégia Concursos? Quando que entrou na sua vida e você passou a utilizar os nossos materiais? O material de estratégia, se eu não me engano, eu comecei a utilizá-lo em meados de 2019, se eu não me engano. Comecinho de 2020. Um preparatório que tinha para gerar o patrimunal, depois disso me aprofundei para a Polícia Civil do Paraná. E como que era a sua rotina de estudos? Conta para a gente, né? Focando nesse concurso da Polícia Civil de São Paulo. O concurso da Polícia Civil de São Paulo, eu comecei a me preparar de maneira genérica desde 2018, mais aprofundada a partir de 2020. Eu estudava sempre que eu chegava do serviço. Então, eram umas duas, três horas de estudo, das seis até umas nove horas, com resolução de questões e revisão no final de semana. E o seu ciclo de estudos, você estudava mais de uma matéria por dia? Conta para a gente. Na parte dos estudos, eu estudava mais de uma matéria por dia. Eu tentava sempre conciliar uma matéria que eu gostava, com outra matéria que eu achava que era mais turbulenta, que depois eu devia ter um pouquinho mais de dificuldade. Sempre no final da aula, eu mesclava a resolução de questões. Principalmente para fixar o material, fixar o entendimento, com a revisão no final de semana, para poder verificar como estava a situação. Bom, você falou sobre essas matérias mais turbulentas, que você não tinha tanta facilidade. Quais matérias eram essas? E o que você fez para você poder superar essa dificuldade e passar a entender aquele conteúdo? Eu tinha muita dificuldade em língua portuguesa, principalmente em ciência e lógico-matemática. Eram as duas traves ali, que sempre me jogavam para baixo na média. Eu entendi que não tinha muito para fazer. Eu criava um bloqueio mental, achando que essas eram as piores matérias, e isso me jogava para baixo. Então, não tinha muito para fazer. Se eu quisesse passar, eu teria que aprender a lidar com elas. Tanto eu aprendi que foram as duas melhores matérias que eu fui na prova. De tanto que você estudou, teve que entender ali. Exatamente. Foi na base do ódio, Rafael. Ou vai ou vai, basicamente. Exatamente. Rafael, e dentro dessa sua rotina, quais as ferramentas da estratégia que você mais utilizava? Eram PDFs, videoaulas? Olha, eu sempre fui mais de videoaula. Eu nunca fui muito de ler os PDFs. Eu gostava de pegar os pontos. Eu me aprofundava nos PDFs, porque o PDF se aprofunda mais em certos detalhes. Você vê a videoaula, ela te prepara, ela te dá o preparo, a base, e o PDF você se aprofunda. Eu tenho que admitir que os professores do estratégia são sensacionais. Principalmente, eu tenho um professor de português, o Felipe. Ele foi sensacional. Foi o que me preparou para a parte de português. E eu nem precisei de PDF, para você ter noção. Eu pegava o PDF para fazer as questões. Principalmente as questões. Porque tem os comentários no próprio PDF, das respostas e tudo mais. E foi o que me ajudou. Muito bom. Rafael, como que foi a sua reta final? Isso é muito importante, né? No processo de um concurso público. Aquela última semana que antecede o dia da prova, como que foi para você? Eu estava bem ansioso, mas eu pegava para estudar o máximo que eu conseguia. Então, por exemplo, às vezes eu ia já para um... Eu pegava o caderno... Aqui eu tenho condição de ir a pé para o meu serviço. Vou para a prefeitura. Então, eu pegava o caderno e ia revisando durante a caminhada até o serviço. Na volta também. Depois que eu chegava do serviço, às seis horas eu já começava a estudar. E até umas dez horas. Então, era a reta final, você ter que dar aquela afiada no machado para conseguir chegar lá bem. E como que foi o dia da prova para você? Você tem alguma estratégia? Não sei, de começar pelas mais difíceis ou mais fáceis? Ou você segue a ordem natural da prova? O primeiro de tudo é tentar se manter calmo. Eu acho que o que pode derrubar ali é o nervosismo, é a ansiedade da prova. Principalmente ter o controle do tempo. Por isso que é essencial o preparo através de simulados. A própria estratégia também dá. No dia, eu foquei nas matérias que eu tinha mais facilidade primeiro. Eu sabia que eu conseguiria eliminá-las de maneira mais rápida e de maneira mais célebre. Em português, a parte da exalação penal especial. Informática também. Então, essas eu fiz de maneira bem rápida. De maneira que eu tinha certeza que eu estava indo bem. E o restante da prova, eu tive bastante tempo da prova para conseguir conciliar as matérias que eu tinha mais dificuldades. Então, raciocínio lógico, matemática, eu pedi um pouquinho mais de tempo. Entretanto, eu consegui terminá-las, consegui fazer todas as questões e deu tudo certo. Deu muito certo, né, Rafael? Antes dessa sua aprovação, você teve reprovações? Como que foi isso para você? Tive. Eu tive algumas reprovações. Eu tentei, se eu não me engano, no TRF. Da quarta região do Paraná. Não fui bem. Foi o meu primeiro concurso. Eu não estava aqui parado. Eu fui só para ver como é que era. Depois disso, eu tentei a Polícia Civil do Paraná, também para investigador. Fui relativamente bem. Foi uma prova mais difícil. Eu tive que ter até a locomoção até Curitiba. Eu tive até todo aquele problema da prova. Foi relativamente bem, mas eu fiz uma maneira mais de teste para ver como eu estava me saindo voltado para o perfil policial, investigador. Depois disso é que eu comecei a focar mais fortemente na Polícia Civil de São Paulo. E também, nesse meio tempo, teve o concurso da Prefeitura aqui da minha cidade. Eu fiz e passei bem. Rafael, eu sempre gosto de tratar do lado emocional desse processo de concursos públicos. Porque quando a gente tem uma reprovação, é normal que a gente fique triste, queira desistir. Enfim, como que você lidou com esse lado emocional, que é tão importante? O nervosismo pode atrapalhar na hora da prova? A ansiedade pode fazer você desistir? Se cobrar demais? Como que foi essa parte para você? Você teve apoio dos seus amigos e familiares? Alguns amigos meus não entenderam por que eu sumi. Quando eu comecei a estudar realmente, meu final de semana era basicamente tudo. Até para eventos de família, eu parei de ir. Porque eu estava realmente preparando, focando. Só que é um sacrifício que a pessoa tem que entender que isso faz necessário. Até certo ponto, eu entendo que tem que ter um equilíbrio, mas até um momento, a pessoa vai ter que decidir que ela quer o que ela quer. Eu tive muito apoio emocional da minha família, por parte da minha mãe, principalmente, por conta de alguns amigos que me incentivavam. Nessa parte foi muito importante. Porque esse apoio te ajuda a continuar estudando, continuar indo. Porque, como você disse, a reprovação é difícil, mas ela acontece e ela faz parte desse mundo de concursos. Em algum momento, você pensou em desistir? Frequentemente. Frequentemente. eu pensava em desistir. Eu achava que eu não estava preparado. Inclusive, nessa prova da Polícia Civil de São Paulo, eu achava que eu não estava bem preparado. Eu achava que faltava conteúdo. Não por conta do Estratégia Médica, mas por conta do meu preparo. Eu achava que poderia ter estudado um pouco mais, mas isso é coisa da nossa cabeça. É a nossa própria mente que acaba pegando peça na gente. E quando você viu o seu nome como um aprovado, o que passou na sua cabeça? Qual foi a sua reação? Eu acho que ainda não caiu a ficha, para falar bem a verdade. Eu acho que ainda não caiu a ficha dessa situação toda. Porque foi tanto tempo de preparo, foi tanto tempo de sacrifício, eu acho que o corpo e a mente demoram um tempo para voltar a acostumar, mas ainda não caiu a ficha. Eu ainda olho todo dia no diário, nesse dia que sai a publicação da prova oral, para ver essa situação e continuo vendo todo santo dia. Para ver se é verdade, né? Muito bom. É, exatamente. Exatamente. Rafael, e como que tem sido, então, o seu preparo também para o TAF, né? Que é uma parte importante ainda do certame. Olha, eu nunca parei de cuidar do corpo, da parte física. Eu sempre dava um jeito de ou fazer um treino em casa, ou para a academia. Eu acho que essa parte do corpo é importante, porque ele te foca, ele te ajuda a melhorar na concentração. Então, eu nunca tive uma parte de término que eu parei de treinar. Eu acho que é importantíssimo você manter o corpo saudável, bem como a mim. Sempre oriento todo mundo que vai prestar concurso a não descuidar do corpo. Certíssimo. Rafael, uma dica de ouro para quem está nos acompanhando, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação. Qual seria? Revisão. A revisão, ela é um termômetro de verificação de como você está indo. Ver de quanto você está lembrando, como está a sua memória, e bem como preparo para a própria Polícia Civil, para quem está pensando em prestar, para a Polícia Civil de São Paulo, de investigador que compre a prova oral, para você já ir se habituando com essa ideia de resposta em voz alta. Porque a gente está muito acostumado com a resposta somente objetiva. A aprovação de mente depende muito da parte da prova oral. Então, já é bom ir se acostumando, responde em voz alta, conversa sozinho, não tem problema. Já vai se preparando para essa parte e já revisa o material. E como que você considera a estratégia nessa sua trajetória? Olha, eu considero como essencial. Eu acredito que se não fosse pelo material da estratégia, eu não teria tido o preparo necessário para passar até essas etapas todas. Inclusive, em todo o preparo, o auxílio, a própria parte de questões da estratégia também nos auxiliou bastante. Então, sem a estratégia, não teria sido possível. Muito bem, Rafael. Parabéns pela sua aprovação. obrigada por conceder aqui essa entrevista para a gente e que seja linda a sua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só acompanhar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais. Tchau, tchau.